Música O terceiro BH Skate Invasion, que acontece agora sábado e domingo, dia 29 e 30 de junho, das 9h às 18h tem campeonatos de skate de todas as categorias, além do skate tem várias outras atrações no parque. E o mais bacana é a diversidade de participantes, 52% dos participantes estão na faixa etária de 11 a 15 anos, o que estimula o crescimento do esporte, 74% estão nas classes C, D e E e 20% são mulheres. Então além da parte esportiva tem essa parte inclusiva, que é um dos objetivos da Prefeitura de Belo Horizonte e eu acho que a gente vem cumprindo com brilhantismo o nosso papel social. Música Música